Ingredientes Meia xícara de açúcar demerara Dois ovos Quatro colheres de granola Quatro colheres de sopa de azeite extra virgem Ou óleo de coco Meia xícara de chocolate em pó 100% cacau Uma batata doce cozida E grande Meia xícara de aveia em flocos Primeira coisa que temos que fazer É cozinhar a batata doce E eu vou ensinar vocês a cozinhar a batata doce em 5 minutos no micro-ondas Vem comigo Gente, aqui eu vou enrolar no papel toalha a batata doce Enrolar ela todinha e molhar esse papel Deixar ela bem enroladinha e molhar Só deixar 5 minutinhos e vai estar pronta na sua batata doce Agora vamos pra hora da verdade Joga porra Olha o garfo Ó O garfo entrou inteirinho Por quê? Porque a batata cozinhou Agora eu vou descascar e amassar ela todinha Então gente Aqui a batata doce já está cozidinha Tá? Agora eu vou colocar o ovo Os ovos na verdade são dois O açúcar Demerara E o azeite Mistura bem Depois de misturar bem Ainda ficam uns pedacinhos Assim, mas não pode ficar muito grande Tem que ficar uns pedacinhos assim Bem discretos Tem que mexer bem Ele já dobrou de tamanho Dá pra perceber que já dobrou de tamanho Agora eu vou vir com o chocolate em pó 100% cacau, tá gente? Não vai atacar nesse caldo Senão a receita vai ser engordante Chocolate em pó e vamos mexer de novo Mexe, mexe, mexe Tudo de novo Depois que misturar o chocolate Ele vai ficar bem pesadão assim, ó Tá vendo? Bem pesadão É... Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite Só pra... Ficar um pouco mais leve Mas pouca coisa Só um pouquinho Duas colheres E vou misturar mais um pouco E colocar a aveia em flocos Gente, o Braulio tem uma massa pesada Então a gente vai colocar aqui no tabuleiro E ir moldando ele com a colher É só ir moldando que dá certo Agora eu coloco a granola por cima dele Coloco a granola por cima Granolinha por cima E forno Quando estiver pronto eu volto aqui pra mostrar como ficou Gente, eu voltei aqui porque eu lembrei que eu tinha um pouquinho de chocolate 70% cacau Ele é mais amarguinho Então eu peguei uns pedacinhos e vou colocar em cima Tá? Mas é opcional Não precisa colocar Mesmo sem ele Fica uma delícia Mas eu gosto de colocar pra... Dar um gostinho a mais Eu tinha esquecido que eu tinha esse chocolate aqui Tá muito bom Então, agora sim Quando eu voltar vai ser pra mostrar ele assadinho Pronto, gente Ficou 30 minutos no forno Agora eu vou cortar e vou botar aqui no prato pra vocês verem como ficou lindo Que delícia Eu já provei Hum... Um pedacinho Ficou muito bom Ele fica assim, tá vendo? Ele tá bem despertinho Pra vocês poderem ver Ele fica assim A imagem tá um pouco escura Porque são 2 horas da manhã A hora que eu tô gravando esse vídeo Covid-19 O que é, um pedaço Acha de tampa O que é a link É sempre um pedaço Ele fica em cima O que é sim Tip... Telefem Vamos 宣 Lure